Mais do que garantir um sorriso bonito, visitas periódicas ao dentista podem evitar o desenvolvimento de outras doenças. O dentista especialista em ortodontia, estética do sorriso e halitose, Bruno Franco Franzão, relata que existem várias doenças que podem ser agravadas ou até geradas por complicações existentes na boca, como a má higienização. A gente pode citar as doenças cardiovasculares. Uma inflamação aguda na gengiva pode diminuir a circulação sanguínea nos vasos que estão interligados da boca para o coração. E com isso, há um aumento da chance de doenças coronárias e o risco de derrame e até mesmo a questão do infarto. Sem falar também que bactérias da boca podem se alojarem num tecido existente no coração, que é o endocárdio. Então, pode existir a endocardite bacteriana proveniente de bactérias presentes na boca, gerada por uma má higienização, por questões de cárie, doença periodontal. O dentista enfatiza que doenças como a diabetes também podem ser agravadas. Quando você tem uma infecção bucal, uma gengivite, isso pode gerar um aumento no açúcar, no sangue, gerar um aumento da glicemia do paciente que já é diabético. Aí ele já tem que ter a diabetes. E isso vai dificultar o controle da diabetes, porque vai exigir mais insulina. E também, infecções bucais, ela pode gerar o aborto. Porque bactérias presentes, por exemplo, na gengivite, elas caem na corrente sanguínea, elas podem se instalar no útero e na placenta, gerando estímulos de contração uterina, provocando parto prematuro ou o aborto espontâneo. Bruno Franzão enumera os sinais de que algo não está indo bem com a saúde bucal. Sangramento espontâneo da gengiva. Ou o simples fato de você usar o fio dental e está tendo sangramento. Feridas frequentes. Aftas com bastante frequência. Ou lesões na boca. Sensibilidade exacerbada dos dentes. Alteração no gosto dos alimentos. Também a questão da alteração do hálito. Bruno Franzão afirma que, observando esses sintomas, o paciente deve procurar um profissional para fazer uma avaliação. Conforme o dentista, a frequência ideal para visitas ao consultório varia de acordo com o paciente, sendo em média de seis em seis meses. Pessoas com higienização adequada da boca e sem comorbidades podem ter indicação de visita anual, mas alguns pacientes necessitam de uma visita a cada quatro meses. Bruno lembra da importância dos cuidados diários para a manutenção da saúde bucal, com o uso correto do fio dental e escovação adequada dos dentes, de duas a três vezes ao dia. Enxaguantes bucais devem ser utilizados sem exageros, de duas a três vezes por semana, para não causar um desequilíbrio na flora bacteriana da boca. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.